Não fique triste, por eu não estar aí com você Nada é eterno, sei que tudo acontece Tudo tem que acontecer Mesmo que eu queira controlar o mundo num segundo E parar o tempo pra te ver Tenho que seguir sozinha meu caminho e tentar me refazer Pra mim, eu vou até o fim Errando pra crescer A vida é assim E eu vim para viver Mesmo que eu queira controlar o mundo num segundo e parar o tempo pra te ver Tenho que seguir sozinha meu caminho e tentar me refazer Pra mim, eu vou até o fim Errando pra crescer A vida é assim E eu vim para viver E eu vou até o fim Errando pra crescer A vida é assim E eu vim para viver 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 E eu vim para viver